No solo brasileiro, escravos irão se tornar no balanço do mar No balanço do mar, no balanço do mar No balanço do mar, no balanço do mar No porto eu fui vendido para o senhor da fazenda Pra plantar e cortar cana e trabalhar na moenda Foi no balanço do mar, no balanço do mar No balanço do mar